Diretamente de São Paulo, temos aqui, talvez, os miojos mais caros que eu já comprei na minha vida. Os miojos do Naruto. Temos aqui um miojo do Jiraya, um miojo do Naruto, um miojo do Sasuke. Mardor miojo do Naruto. Naruto! E por que esse é diferente? Que é outro do Sasuke. Sasuke! Foi quanto cada um desses? Caraca, a gente só passou o cartão e... Vou colocar esse daqui aqui. Eu vou colocar mais ou menos assim, nessa posição, só para saber qual é qual, tá? Você não está entendendo. Ih, caraca, olha esse aqui, cara, que bonitinho. Ó, falei que ele era diferente. Olha que bonitinho. Ele já veio num pratinho. É! Olha aí o ovo. Olha o ovo. O ovo? Que nojo. Realmente isso é ovo. Claro que não é ovo, Tênis. Taca aí, taca aí. Caraca, gergelim do Naruto e cebolinha do Naruto. Não, do Sasuke. Ok. Beleza. Vou colocar ele aqui. Esse aqui é sabor café. Não sei, porque eu achei que isso aqui fosse uma xícara de café. Esse cara é meio louco. Ah, realmente, parece uma xícara de café. Ó, três minutinhos. Acho que o primeiro já está ficando pronto. Está ficando já, ó. Hum, está com cheiro do ninja já. Está com cheiro do ninja. Ó, esse aqui acho que já está bom. Joga um pouco do excesso de água fora. Bota no bowl. Justo. Eu vou jogar um pouco dessa água aqui, porque é só água, né? Não tem problema. Meu Deus, isso está muito feio. Jesus, isso está horroroso, cara. Eu achei o cheirinho bom. Não achou ruim? Ah. Espera aí, que isso aqui vai estar pesadinho. Está muito feio essa cozinha. Quente, 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 quente. Quente. Joga um pouco da água fora, mas agora joga menos, né? Cadê o pratinho do Sasuke que veio? Coloca as paradas. Vou, pô, mas tem que colocar depois, né? Não é melhor botar em cima de um prato? Não vai nada, cara. Confia, foi feito para ser assim ou vai ser assim? A gente não sabe bem se foi feito para ser assim, mas esperamos que sim. Um pouco de água. Desligar isso aqui, senão vai ficar mole. Bom, aqui é o do Sasuke. Sasuke! Nossa, eu quero provar esse do Sasuke. Que nojo! Que cheiro ruim. É cheiro? Na verdade, agora está ficando bom. Está com cheiro de pastel barato de camarão. Será que eu te olhei de camarão? Deve ser de camarão. Nossa. Muito cheiro de camarão. Não é? Cheiro de pastel barato de camarão. E o outro está quente. Começamos bem. Lembra de botar um pouco de água, hein? Nossa, gostoso desse. Eu acho que eu gostava. O Teixe está... Isa! O que você está lombando, Teixe? Um molinho de camarão. Ah, Isa! Ai, que nojo! É meleca. Vocês vão comer. A gente vai comer. Ah, isso está bonitinho. Que pedaço... Isso é o quê? É tempero? Cara, é tempero desidratado. Ó. Vou lá. Vou começar, hein? Antes que esfrie. Você vai começar com qual? Com o desse aqui, o do sapo. Ele tem... É bem diferente dos miojos tradicionais que você compra aqui. Vai ficar o gosto disso aqui? Galinha caipira. Mentira! Eu passo, eu passo esse, então. Real. Gosto de miojo de galinha caipira. Total. Muito forte. Então, isso aí é só a questão... Só que é do Naruto. Uhum. E tem a cenourinha, né? Achei um diferencial. Eu gostei. Tá bom, vou provar. Já provei, né? Bom, não. Não é galinha caipira? Eu gostei. Não gosto, não sou fã. Mas é galinha caipira. Esse é o que eu estou mais ansioso. Hum, gostinho de camarão. Hum. O problema é que não é gostinho de camarão. É gostinho de sabor artificial de camarão velho. Preciso averiguar isso. Tá bom, não? Ah, Sasuke. Me dê suas forças. Gostou? Concorda com... Tu gostou? Deixa aqui. Deixa que ninguém tem que falar sobre. O Teio tem um gosto muito peculiar, cara. Tem, tem. Ele é muito otaku. Pô, é bom, velho. Ele é muito otaku. Deixa eu provar o de café com cenoura e cebolinha. Não é de café de verdade, tá, gente? Assim, todos estão gostosos, mas o do Sasuke tem um saborzinho meio diferente. Esse daqui me aparenta ser carne. Só que assim... Não dá. É, não, assim, sabor de carne, o do de carne. A diferença é, não é a mesma carne que a gente usa aqui no nosso miojo. Não é parecido com o sabor de carne. Mas se... Bruno, de que que é esse sabor? Sabor de miojo de carne, mas diferente. Sem gosto de nada. É o mais sem gosto, na minha opinião. O mais sem gosto é esse daqui. Esse é levemente picante. Vamos fazer os próximos. Então agora vamos para os outros três. Agora é Naruto, Gerai e Sasuke, hein? Tem... Ih, que é isso? Caraca! Olha isso. Que isso? Esse daí foi no mínimo 30 reais. Caraca, mano. Mas a quantidade de miojo em compensação é zero. Muito pouquinho. Vem quatro pacotes. Ai, meu Deus do céu. Ó o milho. Tem milho. Vem milho cru. Cara, eu gosto de anime, mas o Teio supera todos os limites. Olha o Naruto. Vem o Naruto artificial. Mentira. E aulinha. É, isso daqui é. O nome disso é Naruto. Cadê? É um peixe. Só que é artificial. O set é o grande. Olha isso, cara. Então eu já sei do que que é. Ele é preto. Ele é bem estranho. Você não vai gostar disso, talvez. Que que é isso, irmão? Agora eu fiquei com medo, porque até eu vou gostar... Não, não é o que você tá pensando também, Isa. Tá com cara de ser alga podre. Parece, né? Eu não vou me arriscar pra provar esse daí. Não, esse daí é pimenta pura. Mano, tu vai provar o que é preto. Não, mas... Faça o dedo ali também. Não, mas isso não é pimenta. Não é isso que é pimenta, não, cara. É assim. A pimenta tá aqui, cara. O wasabi aqui, ó. Tô vendo essa cara, Bruno. Que cara. Você já lambeu coisa pior. É apimentado. Ó, a gente começa por esse, que foi o primeiro que a gente montou, ok? Esse vai ser o último? Esse é do Naruto. Esse você tem que tentar adivinhar o sabor, hein? Falaram que eu ia gostar. Não. Não, esse... A Isa vai gostar. Eu também acho que eu vou gostar. Nossa, eu vou gostar. Fiquei preocupado. Não faço ideia se você vai. Esse era o preto, né? É. Cai dentro. Assim, diluído. É bem levinho. Amassa, Bruno. O mais assustador, que eu mais fiquei com medo, é o que mais tem gosto de absolutamente nada. Tô comendo nada aqui. Nada. Dá mais uma garfada. Tenta pegar o sabor. Pô, mas... Mas ele tá certo. É tudo assim. Não, não é de nada, mas é bem levinho, é bem suave. Talvez se eu for com a colher pra tentar pegar só o caldo. Agora eu não vou. Não. É, tá. É a mesma coisa. Nada. Caldo não tem gosto de nada. Prova aqui. Então pode falar? Pode. Deixa eu ver os outros primeiros. Esse é apimentado, né? O spice. É, esse daí eu passo. Caraca, mano. O cheiro da pimenta. Eu não gosto do sabor da pimenta. Eu gosto do spice. Então o cheiro aqui... Tá vendo? Tem gosto de alguma coisa? Porcaria nenhuma. De que que ele é? É de missô. Ah, é de seu cheiro. O que que é isso? É aquela sopinha. Uma sopinha que é bem suave. Tem gosto de quase nada, né? Quer dizer, é bem salgada. Esse é apimentado. Vai, Bruno. Ele vai soltar fogo. Cara, é apimentado, mas é gosto desse daqui com pimenta. Então é gosto de nada. Então é pimenta. É pimenta. É, então... Não, velho. Não, eu conheço bem o gosto da pimenta, Bruno. Eu tô bem. Vai ter isso. Caramba, cara. Que o quarto Hokage me dê forças. Eu tentei ficar tranquilo, mas é apimentado pra cacete. Mentira. Por isso você foi beber o negócio ali longe? Longe de engolir. Eu já tava sentindo minha língua. É muito apimentado. Real. Caraca, tá formigando. Eu tenho mais resistência. Calma que tem mais um aqui. Sasuke! Compre lá, Lúcio. Compre lá, Lúcio. Compre lá, Lúcio. Aqui, aqui, aqui. Tem outro aí. Esse é gostoso. É? Não, não, não. Não, mas esse é gostoso. Esse é gostoso, surreal. Pô, olha o doutor, vamos lá, cremejando. Esse aqui é de frutos do mar, apimentado. Esse é gostoso. Deixa eu ver. Tem um código QR aí. Pois é, né? O que é esse código QR? Ticket Naruto World. Ih! É o site, esse nome. É o ingresso? Ah, eu acho que nem tá mais funcionando o site. Conheça. Tem um jantar com um Naruto de verdade. Imagina. Cara, olha. Não tá funcionando o site. Cara, bem bom. Esse aqui é o melhor. É muito apimentado, mais que o outro? Minha boca já tá ardendo. É, a minha tá dormente também, então tanto faz pra mim. Ah, tá quente. É bizarro que a pimenta, parece que ele deixa ele mais quente ainda do que ele é. Nossa, tem gosto pra caramba mesmo. Não tem? Uhum, muito bom. Não tem nada. Ele é muito bom. Ele é apimentado. Mas é muito bom. Não consigo mais sentir nada. Pega com a mão. Agora, por ordem do melhor pro pior pra mim, vamos lá. Sasuke, carne, franguinho. Esse é o de miso ou o de miso? Esse daqui porque ele é só apimentado. Eu gosto da pimenta como um complemento ao tempero. E esse de frutos do Mark, meu Deus do céu, cara. Que horroroso. E é bizarro. Do miso shiro foi esse? Miso? Foi. Foi. Começou com Sasuke e terminou com Sasuke. Igual o Naruto. Vamos tentar gravar mais coisas. Olha o que a gente tem aqui. Vocês querem ver? Cara, vocês compraram muito, né? E o Tênis falou quanto custou cada um. Desculpa. A gente quis comprar todos, né? Eu falei pra eles. Não, mistura. Compra Dragon Ball, compra Pokémon. Que a gente faz um de refrigerante de anime. Eles compraram todos os Pokémon que existem. Cada um custa 25 reais. Foi pensando em vocês, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo daqui. Qual que você mais gostaria de provar? Deixe abaixo nos comentários. Um beijo. Tchau.